Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Costa do canal Aqui Crochetando com a Lu. No vídeo de hoje, eu vim aqui fazer esse vlog e mostrar pra vocês, gente, esse lindo jogo de banheiro pra servir como inspiração pra vocês. E antes de eu mostrar pra vocês esse joguinho, eu peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui pra receber as notificações dos nossos vídeos. Ative o sininho aí, compartilhe esse vídeo, deixe aí nos comentários o que vocês acharam e deixe um like aí pra ajudar o nosso canal. E muito obrigada por estar aqui conosco. Gente, esse joguinho de banheiro é lindo, maravilhoso. Eu vim, fiquei encantada quando eu fiz ele, foi uma encomenda que uma pessoa me pediu. Ela mandou uma foto de um tapete pra mim e aí eu vi a foto e pela foto eu fui e fiz o jogo de banheiro. Ela quis um jogo de banheiro diferente, ela quis em três peças, porém, ela quis duas peças de tapete igual, sem ser aquele pé do vaso e a tampa do vaso. Aí, eu acabei fazendo, fui adaptando aqui da minha forma, do meu jeito e trabalhei ele aqui. Gente, quando eu finalizei, achei incrível, muito lindo esse jogo de banheiro ficou. Ó, vou mostrar pra vocês aqui esse tapete que ela pediu dois desse igual, ó, que é o tapete do pé da pia e o tapete do pé do vaso. Ela pediu os dois iguaizinhos, do mesmo, tá? Aí, olha cada detalhe lindo. Ele ficou aqui, ó, naquela, em relevo, tá? Eu vi uma foto, olhei, vi uns vídeos também dele, não vi passo a passo, gente. Eu não vi passo a passo desse tapete, mas eu vi uns vlogs já de alguém que fez ele igualzinho, tá? Aí, ó, igualzinho não, gente, em outras cores. Aí, essa foi a cor que a cliente me pediu e eu acabei fazendo. Aí, eu fui criando aqui, ó, mas ele é muito lindo, gente, muito lindo a cada detalhe. Ele fica, tipo, em relevo, ó. Em relevozinho ficou lindo, eu achei a coisa mais linda. Foram dois tapetes desse aqui iguais, ó, ela me pediu dois, tá? Do mesmo, ó, dois tapetes iguais e o tapete da tampa do vaso, que é esse aqui. Ó, essa é a tampa do vaso. Eu fiquei encantada quando eu finalizei, inclusive, eu vou até que fazer um pra mim, pro meu banheiro, porque eu achei muito lindo. Ó, e aqui a redinha, tá? Trabalhei a redinha, aqui você pode dar uma laçadinha. Eu trabalhei esse jogo, gente, no fio seis, utilizei a agulha três milímetros e meio, tá? As cores que eu utilizei pra fazer esse jogo foi a cor rosa bebê e cinza, tá bom? Essas barrinhas aqui é na cor cinza, ó. Rosa bebê e cinza. E eu finalizei, quando eu finalizei, eu achei muito bonito, que eu quero, inclusive, fazer um pra mim. E se vocês gostaram, deixaram nos comentários, se querem vídeo-aula dele... Gente, mas eu acredito que ele já é aquele tapete simples. Porém, ele é feito com as carreirinhas aqui, ó, em relevo, que é pegando só na argolinha de trás, tá? E dá esse resultado aqui. Muito bonito, muito lindo. O que vocês acharam, pessoal? Fala aí nos comentários, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Gostaram desse jogo de banheiro? Vou deixar as fotinhas aqui dele. Passando pra vocês verem. Logo do início, vocês vão ver as fotos dele aí, como que fica no banheiro. Ficou a coisa mais linda. Eu amei, simplesmente amei, tá bom? Espero que vocês também tenham gostado, assim como eu. Se gostaram, deixem aí nos comentários, compartilhem o vídeo, deixem o like aí pra ajudar nosso canal, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo pra vocês.